Shalom, rapaz! Dia muito abençoado pra você! Pra você que entrou aqui hoje ou faz pouco tempo, talvez você fale, por que ela sempre fala Shalom? Quem já tá comigo há mais tempo sabe, é porque essa palavra é tão importante, Jesus é muito carregada de significado. Jesus ensinou seus discípulos quando entrassem dois a dois nas casas, que dissessem Shalom. Então, eu tô entrando na tua casa e eu estou dizendo Shalom, que significa paz, alegria, bem-estar, segurança, saúde. É isso que eu digo pra você todos os dias quando eu entro na tua casa, ou no teu carro, ou quando você anda pela rua, a pé, até o seu trabalho. Não importa aonde, mas eu tô entrando, então eu digo Shalom. E hoje o nosso tema é o teu pecado tem perdão. Falar de pecado, quando nós falamos de pecado, as pessoas pensam em algo irreversível. Não há justificativa, eu não tô aqui pra dizer justificar pecado, eu tô aqui pra dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida e ele é ressurreição, ele é amor e ele é perdão. Então, o perdão é divino, pecar é errar o alvo. Todas as vezes que nós quebramos princípios, nós estamos pecando. Nós somos pecadores justificados e perdoados por Deus. Mas diariamente, nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida, pra que você não se afaste, não esfrie, porque o pecado tem este poder. Ele tem o poder de cauterizar a sua mente e você não achar mais errado. A princípio, você sentia um leve incômodo e depois você deixou de sentir esse incômodo, porque você ficou com a mente cauterizada. Você não ouve mais o que o Espírito está dizendo pra você. O pecado te faz se afastar de Deus. Não é Deus que se afasta de você, mas é você que escolheu se afastar de Deus. Mas a boa notícia que eu tenho pra te dar é que o pecado tem perdão. Eu vejo e eu digo pra você, o Senhor ele perdoa coisas que nós achamos pequenas. Você pode achar pequeno estar magoado com alguém e não perdoar. E você acha algo muito, muito pior, você adulterar, matar, claro. Mas pra Deus, pecado é pecado. E quando eu olho, eu vejo que ele perdoou Rabi, eu vejo que ele perdoou Rabi, que era uma prostituta. Ele perdoou Zaqueu, que roubava. Ele perdoou o ladrão que estava ao lado dele na cruz do Calvário. Ele perdoa. E por que ele perdoa? Ele perdoa todo aquele que confessa o seu pecado e abandona. Não é aquele que escolhe todos os dias pedir perdão e permanece. Mas é aquele que realmente quer abandonar o pecado. Alguns não têm força pra abandonar o pecado. E aí você pode pedir pro Espírito Santo de Deus te ajudar e te fortalecer pra você abandonar. O importante é você querer sair e tomar uma decisão hoje de sair do pecado. Bom, eu gosto de mostrar sempre alguém na Bíblia pra ver como tudo isso é muito próximo da gente. Por que eu digo muito próximo? Porque talvez você ache que eu estou falando de pecado, de pessoas que nunca conheceram ao Senhor e que decidiram se afastar completamente, ou aqueles que decidiram se afastar completamente. Eu digo pra você que eu senti esse peso na minha vida quando aos 18 anos, eu já contei em outro devocional, aos 18 anos eu me afastei de Deus. Eu me afastei, quando eu entrei na faculdade, eu tinha vergonha de falar que eu era evangélica e eu comecei a quebrar princípios de Deus e eu senti o peso de estar afastada de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor me restaurou e eu decidi andar pelo caminho do perdão, pedir perdão ao Senhor e voltar, e voltar pros seus braços. E eu descobri que Ele não tinha se afastado, era eu que tinha me afastado. Eu precisava tomar a decisão de voltar para o lugar que eu abandonei, que era a presença de Deus. E foi a melhor decisão da minha vida. Quando eu olho pra um homem que eu admiro demais, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem pecador como eu e como você. Ele tinha acertos e ele tinha erros. E quando nós lemos o Salmo 32, nós vemos que este homem, que amava desesperadamente Deus, mas quebrou um princípio de Deus, como o que o pecado fez na sua vida e como ele decidiu andar pelo caminho do perdão. Então, vamos ler comigo o Salmo 32? O Salmo 32 diz o seguinte, eu estou lendo na versão NAA. O devocional eu faço sempre com esta versão, NAA. A primeira coisa que Davi nos mostra neste Salmo é que ele descobriu que feliz é aquele que descobre o caminho do perdão e que o pecado, para todo aquele que peca, existe o perdão. Eu falei de algumas pessoas com pecados gravíssimos, mas eu digo pra você, nós temos um Deus santo. Se você tem mágoa, se você tem inveja, se você fala mentira, se você é dominado pela ira, tudo isso é pecado e tudo isso são coisas que se você decide conviver com elas, vão te afastar de Deus. E Davi está falando, gente, é bom demais viver o perdão e abandonar o pecado. É muito bom, olha, é felicidade de volta para a minha vida. É isso que ele colocou. E ele diz, olha, feliz é aquele a quem o Senhor justifica, porque não atribui a iniquidade. Mas aí então, ele vai mostrar pra gente como que ele estava quando afastado de Deus. E está escrito no versículo 3, Davi, ele está falando aqui que enquanto ele se afastou de Deus, repito, pecado, Deus não se afasta de você. É você que se afasta dele. E então ele está dizendo, enquanto eu decidi me calar e conviver com o pecado, eu sofri fisicamente, ele está falando aqui, que os ossos dele sentiram o peso do pecado, o físico dele, ele adoeceu. E ele está falando que ele sentia a mão de Deus pesar dia e noite sobre ele. Não era a mão de Deus. Deus estava esperando que Davi se arrependesse. Deus estava esperando com os braços abertos como o pai do filho pródigo. Quem estava pesando a mão dele sobre Davi dia e noite era a opressão, porque o pecado, nos afastarmos de Deus, nos deixa vulneráveis. E você fica vulnerável a todo e qualquer tipo de opressão e ataque das trevas. Não há lugar mais seguro do que a presença de Deus. Então, deixa essa mentira cair por terra agora, de que Deus não quer mais você, que Deus não te ama, que Deus não vai te perdoar, porque você já conhecia Deus e pecou. Eu quero dizer que Davi conhecia Deus e ele decidiu se calar, talvez com medo de Deus, como Adão teve medo, Eva teve medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Tenha segurança do amor e da restauração de Deus em nome de Jesus. E ele, então, ele fala pra gente aqui, no versículo 5, o que ele decidiu fazer. Está escrito, Ele tomou a melhor decisão da vida dele. Pedir perdão e se afastar e abandonar o pecado. E eu digo pra você que o segundo tempo da sua vida pode se tornar melhor do que o primeiro tempo. Assim foi comigo, Deus me deu uma nova chance. E hoje eu estou aqui falando pra você que Deus perdoa. Eu me afastei dele, mas ele me perdoou. Deus perdoou Raabe, Deus perdoou o ladrão da cruz e ele viveu o paraíso. Deus perdoou Davi e ele foi o grande rei avivalista da nação. E Deus perdoa você se você hoje pedir perdão. E olha que alegria quando Davi confessou o pecado. Abandonou o pecado. O importante é você abandonar, tá? E se você tiver dificuldade, peça agora a ajuda do Espírito Santo e seja radical com você mesmo. Diga, eu prefiro arrancar um olho do que viver fora da presença de Deus. E aqui está escrito, agora Davi vai contar pra gente, no versículo 7, a alegria do perdão. O que aconteceu com a vida dele, no versículo 7 e no versículo 10. Ele está falando que depois que ele pediu perdão, ele está experimentando proteção de Deus, porque Deus preserva da tribulação, o cerca, o protege, dá livramento, e ainda ele diz, Deus, a misericórdia de Deus me cerca. Sabe o que é misericórdia? É o amor de Deus em ação. Que fantástico! Isso não é só pra Davi, é pra você. O teu pecado tem perdão. Neste momento, em que nós vamos orar por todas as causas impossíveis, coloca os seus pecados diante de Deus. Eu não vou pedir pra você colocar nos comentários os teus pecados, porque isso é entre você e Deus. Nos comentários você coloca os seus pedidos de oração. Você pode fazer uma declaração, hoje eu recebo o perdão de Deus. Só isso que você pode colocar nos comentários. Deus não quer que ninguém se exponha, é entre você e Deus. E pega o seu caderno de oração, e compartilha essa oração com alguém neste momento, que está precisando voltar para o caminho do Senhor. Senhor, Deus de misericórdia, Deus do perdão, Deus da vida e da ressurreição, como é bom saber que o Senhor nos perdoa de todo e qualquer tipo de pecado. De pecados que consideramos pequenos, mas diante da tua santidade, se tornam pecados grandes também. Pedimos perdão por todos os erros. Em nome de Jesus, ouve agora, Senhor, o clamor do teu povo, e que eles possam viver a alegria que Davi viveu, do perdão, da misericórdia, do livramento, da salvação. Em nome de Jesus, que muitos aqui que estão apresentando suas causas impossíveis, possam dizer como Davi, o Senhor me cerca com a sua misericórdia, e me dá alegres cantos de livramento. Receba o canto de livramento do Senhor, hoje, na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, mas não sai daqui sem antes você curtir, compartilhar, e verifica se você ainda está inscrito, ou se você não está, se inscreva no canal, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.